e aí galera beleza vamos voltar aqui com a nossa campanha do império romano a gente tinha convocado uma legião cala a boca mulher a gente já convocado mas deixa eu falar com os personagens aqui ah não tem mais diálogo não spot led o víctores do leicis de mitilini beleza a gente tem que fazer o cerco em mitilini na cidade então vamos lá vamos ver se o ferreiro não os nossos aliados não tem nada para falar com a gente não não tem vamos dar uma olhada nos equipamentos antes de fazer esse cerco em mitilini que é a cidade eu vou continuar com o meu escudo romano tá meu escuto eu não vou trocar você deixa eu ver aqui isso é uma daga também não vou trocar eu vou continuar com os mesmos itens eu não vou trocar nada encontrar algo melhor no caminho beleza vambora vai e eu tenho uma charla bolsa batida né e cut down every last week within that city eita porra e aí vamos embora vamos despachar nossa legião para o ataque galera não esquece meter aquele lá e acho que para ajudar tá aí comentar comentar ajuda e dizem que os canais de gameplay estão morrendo vai chegar um dia em que eu vou ser o único no youtube despachar legiões a sua legião está agora pronta para capturar um posto é outpost no caso né próximo de mitilini para dar deploy na sua legião aperte out e vejo beleza a a olha só e aí eu posso dar highlight né e o que que eu tenho que capturar aqui mano é isso aqui que eu tenho que capturar ou é mitilini eu só tipo marco mitilini aqui ó beleza tem que capturar isso aqui requer 1.200 homens uma hora eu tenho mais do que isso mano beleza custa custa recurso e tem um tempo que vai levar beleza até que o que é isso aqui moral do exército menos 20 a cara eu consigo e o inimigo tem 1400 vamos lá ataque outpost e vai levar uma hora para mim a legião marchar daqui para lá e o que que eu faço enquanto isso aí o que que eu faço enquanto isso aí vem o eu para cá e a o exército chegou beleza Beleza Escolhendo o meu comandante Que no caso é o cara que eu escolhi, beleza Tem que fazer as escolhas baseado na predição Ah, ok Risco de insubordinação 10%, isso é pouco, mano Depende do moral Sucesso 100%, sobrevivência 90% Cara, a gente tá bem Tipo, a gente tá muito bem, tá ligado? Ahn Ok Eu tenho o meu comandante aqui Não tem muito o que fazer Quanto a isso, eu vou escolher ele Então vamos lá, confirmar Hum, como devemos posicionar as tropas? Estratagema Cada fase da batalha tem um estratagema diferente Vamos lá Ahn, tá, tem a barra de força Tá, beleza Seguinte Deixa eu pensar aqui Ahn, a gente perde menos homens aqui Proteger os flancos é importante, né? Ahn Vamos proteger o flanco Que é importante Ok Esse é o nosso, esse é o nosso exército Estamos ganhando Estamos ganhando por enquanto A gente tá ganhando, mano Beleza Beleza A gente tá perto Seguinte Tem muitos deles Vamos jogar pila neles Vamos jogar pila neles Pra parar o charge do inimigo Os romanos tinham muito o costume de jogar as lanças Se a gente se separar Se a gente se separar é bom também Mas vamos jogar pila neles Pra diminuir os números deles Boa Isso mata bastante inimigo E faz com que os escudos deles Fiquem inúteis No processo A gente precisa fazer com que o exército do inimigo Passe isso aqui, ó A gente tá dando conta Beleza O inimigo vai fugir A linha dele está quebrando Dividir e conquistar Aproveitar o caos da Da divisão inimiga, talvez Aproveitar que o inimigo tá ferrado Atacar com a cavalaria Atacar com a cavalaria É muito bom Manter posição Cara, eu vou atacar com a cavalaria, mano A cavalaria vai arregaçar os inimigos Vai diminuir a moral deles Vambora A gente quebrou a linha deles Agora vem o cavalo Aê Isso é isso! Ah, vitória Mostrar misericórdia Seria interessante Mas aí a moral do exército diminui, né? Persegui-los Vai diminuir o tanto que eles morrem Putz Vamos celebrar, vai A opção Não tem por que perseguir A ilha nossa Mostrar moral A gente perde Mostrar misericórdia A gente perde moral E repõe soldados Mas repõe pouquíssimo Vamos só celebrar, vai Recuperar a moral do exército É a melhor coisa que a gente faz Beleza Conquista bem sucedida GG, mano Spoilers de guerra Ganhamos loot Beleza Bom, nossa moral tá menos 20 Primeira batalha, né? Tá ok Perdemos 357 homens É Ganhamos 3 ataques E 2 defesas Essa foi a escolha das cartas Proteger os flancos Porque a gente tava em menor número Que eles podiam Passar a gente com cavalo, né? Jogar pila neles Cavalo pra cima Quando eles quebraram E celebrar Beleza, mano GG Zero escravos Não temos dinheiro Ocupamos a região GG Vambora Discutir o cerco de Mitilene Comprimos Com o cara que tá aqui Vambora Caramba Nossa primeira batalha até que deu certo Vamos lá Guarnição de Mitilene Aí Vambora Vamos discutir com os caras Eu tô curtindo esse jogo, galera Essa mecânica Bem interessante De batalhas Opa Pera aí Tem coisa nova no mercado Aqui? Não Vou comprar nada não, vai Discutir Deixa eu vir falar com os personagens aqui ainda Ver se tem algum diálogo Ah, não tem nada Tá Vamos lá discutir com o Com Primo Spilus Os deuses nos favoreceram até aqui Eu apenas Eu apenas oro Pra que continue Fortuna favores The bold They say É Beleza Vamos atacar Mitilene então Nós estamos mobilizando Eu conheço um Que por eu poupar a vida dele Ele me ajudaria Ah, o cara Ah, o cara com o seu navio Você veio aqui Boa ideia O Geminis tem uma reputação Como um navio muito Esquilado O cara Como sempre Estamos prontos para marchar Na sua ordem, Legate Vambora, mano Então, vamos Vamos falar com o cara Que a gente trouxe Junto com o navio Que é esse maluco aqui Acho que é o Igna Isso é um diálogo Eu vou falar com um cara Que é o cara Que veio com a gente Lá no navio No começo Que a gente chamou De traidor Tá ligado Quem viu o primeiro episódio Tá ligado No navio Os caras atacaram a gente E o navegador Que a gente tinha Foi chamado de traidor Porque era muita coincidência A gente ser atacado No meio do mar Por um navio de piratas Então A gente conversa com o cara Onde é que ele tá Esse cara Ele tá aqui Beleza Vamos conversar com ele Pra ele liderar a gente De barco Até o porto Pra gente poder Queimar tudo Esse parece um plano brilhante Eu e os aliados Vamos por trás Do Do porto Dos inimigos Sem precisar Fazer um Uma invasão Forçada na frente Pode dar muito errado A gente pode Sabotar os caras De novo E esse cara Pode provar A lealdade dele Pra gente Talvez ele não seja O traidor Que a gente pensa Que ele é Vamos falar com ele Cadê ele? Cadê o desgraçado? Cadê o arrombadinho? Ele tá aqui É ele aqui? Não, não é ele não Cadê ele, mano? Cadê o cara Que veio com a gente? Esse cara aqui? Não, esse cara É um ferreiro Cadê o cara? É ele aqui É ele aqui Geminus É ele Vamos falar com ele Vai Meu amigo Eu já ouvi Que você tenha sido Legatis Por seu consul É um honra De ter hostido Na minha galley Beleza Você disse Que eu deveria vir A você Se eu precisasse De um navegador Habilidoso E eu disse Apenas Apenas Por favor Diga-me Como esse Humble Triarchus Pode ser de assistência Nós vamos fazer Uma invasão A Mithilene Eu preciso Me infiltrar No porto Que tá cheio De destroços De navio Eu posso fazer É o menos Que eu posso De agradecer Gê-gê Meu amigo Eu me sinto Compeado De vir Seu amigo O Gladiator Não estava errado De mim Eu tinha Divido A nossa A nossa A nossa A nossa A nossa Filho da puta Desde que você Sparei a minha vida Eu dormi Toda noite Rack Com raiva Eu desejo Eu pudesse Fazer-me Deserver De sua Mercado Se isso É tudo Que isso Preciso Eu me considero Deu 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 Por Deu 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 Vambora Beleza É só se encontrar Com ele E emitir Ele vai fazer O resto Pra gente Ok Ó o pulo Do boneco Todo cagado Com as pernas abertas Toda cagada A perna Vambora GG GG mano Vamos lá É pra encontrar ele Perto de Metilenay Será que Aqui ele É isso né Tipo Não tem um lugar Específico Que tava escrito Pra encontrar Acho que é aqui Vamos lá Todo mundo Vai Vambora É aqui né Provavelmente Cadê? Cadê ele? Abaixe suas armas E você Será tratado Com Tratado Bem Eu duvido Ih mano A ilha já é nossa Oh louco Que isso Então a gente Realmente invadiu O porto Ah A gente de fato Invadiu o porto O cara ajudou a gente Interessante Tá O que é isso aqui? É um barril de óleo? O que eu posso fazer Com um barril de óleo? Tá Ok É opcional Mate aquele laus Ou reduz as forças dele Para 5 Pra que ele se renda Acho que eu vou reduzir As forças dele Para 5 Vamos matar todo mundo E fazer ele se render E você Para cá Eu não vou conseguir subir ali não Vou botar o gladiador Para cá Eu flanqueei os inimigos Com ele Vem pra esse lado Aqui também Você vem pra esse lado Aqui Bora Beleza Ele tem muita Armadura Esse Esse vilão Aparentemente É Ele tem muita armadura Vai ser mais fácil Fazer ele se render Do que matar ele Eu Eu não tenho Hande Para atirar no barril É isso? Ah não Isso é um barril de lança Javelin Beleza Tá Seguinte Move você Para cá Eles meio que estão cercados Mas beleza A gente precisa Diminuir o número deles Bate aqui Acho que depois de bater Eu posso até andar Mano Ou não Ou eu largo ele aqui Não Eu vou largar Eu vou largar ele aqui Vai Você Vem pra cá Bate aqui Beleza Ele vai ficar sangrando No próximo turno A nossa arqueira Pode vir pra cá E matar um deles Acho que o certo É matar esse aqui Boa Recuperou ponto ainda Né? E taca fogo Na mulher Prende ela no chão Porque se ela andar Ela vai reviver alguém O nosso gladiador Vem pra cá Eu vou dar Espera Eu vou dar Eu vou dar ruptura Nela Com ruptura Ela Não vai conseguir Andar Creio eu Será que eu consigo Bater nela Com o velho aqui? Consigo bater Ih mano Cannot see the target Sacanagem Ih velho Deixa eu pensar Aqui Tá Eu vou ter que vir pra cá Com o velho O velho não vai conseguir Atacar ninguém Vou bufar o velho Vai Vou bufar todo mundo Em área No próximo turno Todo mundo corre Pra caramba Essa mulher Ou vai atacar Ou vai correr Acho que ela vai Opa Deu deflect Então deu certo O nosso ataque Pelo porto Boa Beleza Nossos aliados Agora vão atacar Boa Aí sim Boa Matou Matou Outro Faltam só Cinco Agora Matando Cinco Dos soldados Dele Ele se rende Eu vou finalizar Essa mulher aqui Ou eu Não Vou vir pra cá Boa Morreu Acho que eu posso Só finalizar Os soldados Que estão morrendo Pronto Vou vir pra cá Agora E vou pegar Os soldados Que estão lá Pra cima Agora que eu Tô com esse Prowling ligado Eu meio que Acho que eu Corro mais Vamos vir pra cá Vai A gente vai pra cima Com eles dois E ataca Com os caras Que estão aqui Você Minha filha Mata Essa mulher aqui Mata Esse cara No chão Quanto mais gente Eu conseguir Finalizar Melhor Vamos Vim pra cá Vamos Vamos Bater Aqui No próximo Turno A gente Quebra Isso aqui E passa Ou eu Corro Pra cá Acho que eu Vou correr Pra cá Eu vou Quebrar Com ele E correr Com esse Aqui Essa mulher Aqui Nossa Arqueira Acho que é melhor Mover Ela pra cá Vai Bom Daqui Acho que eu Tenho Uma visão Boa Boa Ah lá O cara O cara Vai descer Agora Faltam poucos inimigos Pra gente derrotar Pra ele se render Pouquíssimos Ó Boa Boa Ah não Reforços Droga Reforços inimigos Tá Vamos finalizar Essa mulher Aqui Ih mano Tem que matar Muito inimigo Pra Que droga Destruir Isso aqui Esse reforço Meio que Ferraram A gente Sinceramente Os reforços Acabaram Com a gente Agora Vamos correr Pra cá Vai Tá que pariu Mano Os reforços Aumentaram O número De inimigos Que tem na tela Olha a sacanagem Que fizeram Com a gente Deixa eu pensar Aqui Eu vou quebrar Essa barreira Aqui Pra gente Poder Correr No próximo Turno Tem muito Que fazer Aqui Mano Se não Fosse Os reforços Inimigos A gente Já teria Passado Dessa Parte Do jogo Nossa Olha o dano Que eu tomei Mano No Sagada We are well Protected Here Be right We face Them together Follow me Não Nossa Mata Alguém Os caras Não matam Ninguém Puta O cara caiu No chão Velho Tá Vamos quebrar Aqui Com ele O cara caiu No chão Ali Tá Vamos Vim Pra cá Vai A gente Pode levantar Ele depois E reviver Ele Boa Dei porrada Vai ser Difícil Fazer isso Aqui Sinceramente Eu sei que Fossei Mais simples Mas vai ser Difícil Queria acertar Uma flechada Nesse cara Aqui Acho que eu consigo acertar O arqueiro Lá em cima Vou tacar fogo No cara Lá em cima Cadê meu gladiador Vamos vir aqui Vamos ajudar Vamos pegar o ship shot Que o próximo ataque É crítico Caralho Morreu É isso aí Mano Beleza O gladiador Deu conta O cara Tá com a bandeira Caramba Quanta porrada Beleza Beleza Matar o aquelau Vai ser muito difícil Vai ser muito difícil Matar ele A gente tem que matar Os seguidores dele Tá Deixa eu pensar aqui Vem pra cá Você arqueira A gente pode acertar Esse cara aqui Vamos acertar Esse cara aqui Aquele cara Sobe lá E mata ele No próximo turno Creio eu Deixa eu pensar aqui Bate aqui Eu posso levantar O maluco aqui Posso Mas em três turnos Eu faço isso Por enquanto Eu não tô afim não Ué Não consigo atacar não Droga Tá Deixa eu vir pra cá Desse jeito Eu ando E Consigo atacar O cara aqui Deixa eu ver O que eu faço Não Acho que eu vou só Bater nesse cara Aqui mesmo Próximo turno Ele tá morto Mano Filósofio Você vai me ensinar Essa filósofio E juntos Nós vamos Slavar Muitos Filosofios Nossa Eu não consigo Passar por aqui Sem entrar Em combate Que merda Tá É Seguinte Acho que eu vou Só dar um longe Aqui Cinco Sete Ele deu bastante vida Mas não morreu Droga Tá bom Acho que eu vou Ter que passar Ai o velho tomou Caralho Porradão Que o velho tomou O velho tomou Estranho Minha espécie Tudo que você quiser É por isso que eu trouxe É por isso que eu vou A gente consegue matar ele Finalizar os caras Antes de acabar Morreu um Falta morrer só dois Morrendo dois inimigos A gente consegue Fazer o Aquelau Se render Boa Se morrer mais ruim Ele se rende Nada O que acontece É por isso Minha espécie Ok Vamos pensar aqui Numa coisa rapidão Desse cara Que tem que morrer Desse cara Que tem que morrer Morre Boa Ele se rendeu Aê GG mano A yield Cossu romans I know And I'd beat Well, well, well You don't sound so smug And superior Any longer Aquelaus I thought a bit of bun Might rile you up Cause you to make a mistake I clearly miscalculated Much as I would love To jam Apugio Up this bastard Well, well He would make a fine Hostage His head Would make a fine Trophy Calm yourself Tabat Calidus is right We better bring him back To the camp alive Dominus Let me Oversee The escort Beleza O Sinérios Vai fazer a escolta Vai lá I'll be careful I don't think there's any danger Of reinforcements Shall we make a way back To the camp And let the console Know that the battle is won Hum, vamos dar uma olhada aqui Ver os soldados Estão caídos Vai Good idea I'll wait here Just let me know When you're ready to leave Vamos catar loot Aquela história Pega tudo Que a gente consegui pegar Caramba, galera Foi uma luta interessante, cara A batalha com ele Eu podia ter só matado ele E encerrado a missão Mas Eu matei os aliados dele E ele se rendeu Isso é interessante Agora a gente tem um refém Pra poder fazer troca Olha só Aê Vamos pegar aqui Começou uma chuvarada aqui, galera Forte agora Vamos pegar tudo que a gente tem aqui E acho que tá bom Vamos só pegar o loot E partir mesmo GG, mano Vambora 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 Beleza Aham Beleza Os piratas Não tem dente Estão sem dente Um Except Aasia Minor Is still not under control As forças As forças Vastly Outnambar A legião Não se esquece Se inscrever E Comentar, mano E meter like aí no vídeo Pra ajudar o engajamento do canal É a única forma de ajudar o engajamento do canal Beleza? Então Falou Tchau 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 Tchau